O Bahia Record mostrou ontem o caso da mulher que se acorrentou a um poste em busca de uma vaga na UTI para o sobrinho. O caso aconteceu no hospital Cléristo Andrade, na cidade de Feira de Santana. Pois é, Carol, a atitude desesperada resultou em final feliz. Veja na reportagem de Silvia Dantas. Ao saber que o sobrinho foi atendido e estava se recuperando, Maria Santana decidiu retirar as correntes. Mas passou mal e foi atendida no próprio hospital. Eu tinha escondido a chave. Aí minha família pedindo para eu dar a chave, para eu dar a chave. Aí eu só lembro que eu dei a chave e quando eu dei a chave eu desmaí. Eles me atenderam lá dentro muito bem. Jucifã Barbosa se envenenou depois de ter ingerido chumbinho. Com o sobrinho internado no hospital Cléristo Andrade há mais de uma semana, a dona de casa se acorrentou na frente do hospital para conseguir uma vaga na UTI. Eu fui conversar com a diretora. A diretora falou que não, que não tinha vaga não, que era para esperar. Aí eu perguntei a ela se o menino ia morrer lá na maca. Ela falou que não podia fazer nada. Em nota, a direção do hospital Cléristo Andrade informou que o quadro clínico do paciente está evoluindo bem. Já foi retirado o tubo de ventilação mecânica, ele foi transferido para a enfermaria e está consciente. A previsão de alta é no final desta semana. Sobre o atendimento do jovem, o hospital Cléristo Andrade diz que assim que chegou, no dia 8 de setembro, Jucifã Barbosa da Silva foi atendido, medicado e teve todos os exames realizados. E que o critério de acesso à UTI é feito por uma avaliação dos pacientes, que leva em conta a gravidade do caso e não a ordem de chegada. Espera e transtorno no aeroporto de Salvador. Quem tinha voo marcado para o final da manhã de hoje, precisou esperar muito para embarcar. Muitos desistiram da viagem. O problema foi uma reforma na pista de decolagem e pouso, que ficou interditada por pelo menos duas horas. Sentados no chão do aeroporto de Salvador, passageiros aguardavam uma solução para o problema. Estes psicólogos são do Conselho Regional e estavam com passagem marcada para Porto Seguro, mas não conseguiram embarcar. Foi uma surpresa e uma decepção completa com esse evento aí. Mostra que o consumidor não é respeitado de forma alguma. O grupo deveria embarcar às 10h30 da manhã, mas ficou sabendo já aqui no aeroporto que o voo tinha sido cancelado. De acordo com eles, nenhuma das alternativas oferecidas pela companhia aérea permitiria que eles chegassem a tempo em Porto Seguro para que pudessem participar de um congresso. Um auditório lotado lá, infelizmente, vai ter que ser cancelado, né? Só que como é que se cancela algo em cima, né? Fica difícil, né? O prejuízo, na verdade, não é só financeiro. É a imagem do Conselho que realmente está sendo colocada em cheque aí, né? E vocês acabaram ficando sem opção agora, né? Aqui, na verdade, eles querem colocar no voo para chegar lá à noite, 22 horas. E o evento é para as 13 horas, então fica inviável, né? É uma proposta indecente. De acordo com a empresa, o voo foi cancelado porque a pista de pouso e decolagem estava passando por manutenção. O grupo prejudicado vai recorrer à justiça. Nós somos reféns das companhias aéreas. Nós somos totalmente vilipendiados do nosso direito. Uma vez que compramos com mais de dois meses de antecedência a passagem, e somos surpreendidos com o fechamento da pista por duas horas. No mesmo voo também deveriam embarcar o Wilson, Nilda e a mãe dela, de 86 anos. A viagem, que seria de lazer, já começou trazendo dor de cabeça. O estrangimento que a gente está passando aqui, você vai chegar lá chateado, né? E aí para chegar lá às 12h30, vamos chegar lá às 22h45. Uma coisa a gente tinha que resolver, né? Não deixar a gente na situação que está aí, né? Esse povo é uma pessoa de idade, né? Quer dizer, eles não estão nem aí, nem uma providência para nada, para fazer aguardar essa atualidade mais tarde. Então, acho que estou muito decepcionado, né? O que está acontecendo, né? A empresa aérea declarou que a decolagem prevista para as 10 horas e 35 minutos com destino a Porto Seguro foi cancelada por determinação das autoridades aeronáuticas devido à reforma na pista de Salvador. A Infraero ainda não emitiu nota oficial sobre o caso, mas por telefone informou que qualquer fechamento de pista é feito em acordo com as empresas aéreas. O consumidor que se prepare o álcool deve ficar mais caro nos próximos meses. Para tentar diminuir o impacto do aumento, a quantidade de álcool na gasolina vai diminuir de 25% para 20% a partir do dia 1º de outubro. A notícia nem é novidade. A gente nunca espera que eles abaixem, né? Embora de vez em quando diga que vai baixar o preço e tal. Na realidade, só aumenta e a gente tem que se acostumar com isso porque a gente mora num país que não é sério. Então, paciência. Tem que pagar mais caro, infelizmente. O álcool deve ficar mais caro nos próximos 3 meses. A baixa produção de cana de açúcar e o aumento do preço do álcool anidro, aquele que é misturado com a gasolina, vão reajustar o valor do etanol na bomba em até 15%. Você fica assim indeciso no que fazer. Tem que pagar, tem que pagar, senão eu não vou encostar no meu carro para andar de ônibus porque é meu ganha-pão. E o que dizer dos preços, então? Os preços são abusíveis. Em média, aqui em Salvador, o preço do etanol custa R$ 2,08. É o oitavo mais barato do país. Em outubro, o governo federal vai reduzir a quantidade de álcool na gasolina na tentativa de controlar o preço dos combustíveis. Na contramão da indústria do petróleo, vem a fabricação de carros bicombustíveis, ou seja, mais consumo do etanol. Nos últimos 10 anos, houve um aumento da área plantada no Brasil de mais ou menos 2,5%. No entanto, a produção da cana-de-açúcar diminuiu porque houve uma quebra e os canaviais estão mais velhos. Por outro lado, o aumento dos carros flex em quantidade é de quase 25%. Então você vê que uma conta não fecha com a outra. Não tem como fechar. Você planta um pé de cana-de-açúcar, ele demora um ano, um ano e meio para crescer. Você produz um carro flex em 30 segundos. O coordenador regional da Agência Nacional do Petróleo afirma que o governo tem buscado soluções, mas por enquanto é o consumidor que vai bancar o prejuízo, já que o país não tem estoque para atender o mercado. Algumas medidas, no entanto, estão sendo tomadas no sentido de se manter esse equilíbrio. Uma delas é a de reduzir o teor de etanol e anidro na mistura da gasolina, que é de 25% que nós estamos praticando hoje. E a partir de 1º de outubro próximo, não vai ser mais 25%, vai ser 20%. 5% de anidro representa, no consumo anual no nosso país, em torno de 350 milhões de litros de anidro. É muita coisa. Pois é, Juca. E nós que temos carro, né? Uma solução seria deixar o carro em casa e ir para o trabalho com o transporte público. Mas, diante da situação, o Salvador ainda precisa se ajeitar muito ainda, ter muita mudança em relação à mobilidade urbana. A gente também não tem essa opção. O jeito é usar a gasolina, que rende mais do que o álcool. O álcool vai aumentar, já não é mais vantagem ter carro flex, não é? Pois é, não é mesmo vantagem. Antigamente, ainda seria vantagem, você colocava a gasolina, que era mais barato, mas está tudo caro, né? Gasolina, álcool. O que a gente não entende é que só no Brasil a gasolina é tão cara. Países da África, da América do Sul, não tem uma gasolina e um álcool tão caro, né? A gente não consegue entender.